Tá Se Agarrando É Namoro Novo, É Namoro Novo Tá Se Agarrando, Se Esfregando, Tá Gostoso É Namoro Novo, É Namoro Novo Em todo canto, toda hora quer de novo É Namoro Novo, É Namoro Novo Todo começo é amor pra todo lado Um agarrado, um beijo a beijo, vai e vem No meio do povo ou no canto da parede No balanço de uma rede, tudo anda muito bem Depois do tempo tudo fica diferente É um calado e o outro a reclamar Um tá com sono e o outro tá cansado Não tem mais aquele agrado, tudo fica recordado Tá Se Agarrando, Se Esfregando, Tá Gostoso É Namoro Novo, É Namoro Novo Em todo canto, toda hora quer de novo É Namoro Novo, É Namoro Novo Tá Se Agarrando, Se Esfregando, Tá Gostoso É Namoro Novo, É Namoro Novo Em todo canto, toda hora quer de novo É Namoro Novo, É Namoro Novo Todo começo é amor pra todo lado Um agarrado, um beijo a beijo, vai e vem No meio do povo ou no canto da parede No balanço de uma rede, tudo anda muito bem Depois do tempo tudo fica diferente É um calado e o outro a reclamar Um tá com sono e o outro tá cansado Não tem mais aquele agrado, tudo fica recordado Tá Se Agarrando, Se Esfregando, Tá Gostoso É Namoro Novo, É Namoro Novo Em todo canto, toda hora quer de novo É Namoro Novo, É Namoro Novo Tá Se Agarrando, Se Esfregando, Tá Gostoso É Namoro Novo, É Namoro Novo Em todo canto, toda hora quer de novo É Namoro Novo, É Namoro Novo Todo começo é amor pra todo lado Um agarrado, um beijo a beijo, vai e vem No meio do povo ou no canto da parede No balanço de uma rede, tudo anda muito bem Depois do tempo tudo fica diferente É um calado e o outro a reclamar Um tá com sono e o outro tá cansado Não tem mais aquele agrado, tudo fica recordado E essa é uma especial a todos os militeiros Um abraço virando os teclados Simbora O bodegueiro não quer me vender fiado Já estou lascado, desprezado da mulher Em todo canto, a todo mundo eu tô devendo Meu amigo eu tô vivendo do jeito que o diabo quer Por isso amigo, bote mais uma picada Quando eu tomo essa danada, tão feliz eu fico Esqueço tudo, fico despreocupado Pois como diz o ditado, todo bêbado é rico Aí começo a mentir, dizer que tenho dinheiro Um carro novo e sou um grande fazendeiro Mas quando passa o efeito eu fico daquele jeito E grito alto para o mundo inteiro Bote mais uma picada, mais uma picada Que chegou o biriteiro de carteira assinada Bote mais uma picada, mais uma picada Que chegou o biriteiro de carteira assinada O bodegueiro não quer me vender fiado Já estou lascado, desprezado da mulher Em todo canto, a todo mundo eu tô devendo Meu amigo eu tô vivendo do jeito que o diabo quer Em todo canto, a todo mundo eu tô devendo Meu amigo eu tô vivendo do jeito que o diabo quer Por isso amigo, bote mais uma picada Quando eu tomo essa danada, tão feliz eu fico Esqueço tudo, fico despreocupado Pois como diz o ditado, todo bêbado é rico Aí começo a mentir, dizer que tenho dinheiro Um carro novo e sou um grande fazendeiro Mas quando passa o efeito eu fico daquele jeito E grito alto para o mundo inteiro Bote mais uma picada, mais uma picada Que chegou o biriteiro de carteira assinada Que chegou o biriteiro de carteira assinada Eita, é hoje que a mulher me pega, mas eu não tô nem aí A casa pode cair, que eu seguro ela no papo, nada que uma noite de amor não resolva Fá pensando, quero ver qual a desculpa que esse cabra vai me dar Saiu ontem a noitinha, um cigarro foi comprar Já são quase cinco horas da manhã e não chegou Certa vez não tem desculpa e nem quero chororô Agora eu quero ver qual a desculpa que tu tem pra me dar, seu bonitinho Abre a porta aí, mulher, que eu quero entrar Abre a porta o quê? Tu vai falar aí de fora mesmo Faça isso não, amor, que eu tô com sono Mulher, deixe de besteira, tu bem sabes quem eu sou Pensei em um cabra casado e fiel ao nosso amor Uma fã me deu carona, meu cigarro ela pagou Depois ficou insistindo pra dormir com seu cantor Já que tu tá insistindo, vou acreditar em ti Vou fazer minha proposta, não tente me iludir Uma cueca de aço em você eu vou vestir A chave fica comigo, só tiro pra tudo, mulher Gostou da proposta, sabe disso? Que conversa é essa, mulher? Cueca de aço? Nunca ouvi falar nisso Pois fique sabendo que vai ser a moda do ano 2000 E rete pra mim não perder a chave Mulher que injustiça que tu quer fazer comigo Quer trancar os meus pertences pra tu não correr perigo Pense na complicação que essa coisa já causou Se você perder a chave como eu vou te dar amor Lá vem tu com o mesmo papo de amor E tu não gosta bem? O pior é que eu gosto Eita mulher danada Já que tu tá insistindo, vou acreditar em ti Vou fazer minha proposta, não tente me iludir Uma cueca de aço em você eu vou vestir A chave fica comigo, só tiro pra tudo, mulher Mulher que injustiça é essa que tu quer fazer comigo Quer trancar os meus pertences pra tu não correr perigo Pense na complicação que essa coisa já causou Se você perder a chave Como eu vou te dar amor? E vamos chegando agora com o melhor da vaquejada Vaquejada tem que ter, vaqueiro bom de cambão Um parceiro de esteira pra botar o boi no chão Um locutor animado incentivando a conquista do vaqueiro campeão Valeu, valeu o boi O boi valeu, valeu, valeu o boi No melhor da vaquejada Valeu, o boi O boi valeu, valeu, valeu o boi No melhor da vaquejada Tem que ter touro valente, difícil de agarrar O vaqueiro inteligente é fácil de derrubar Deixar de perna pra cima, depois fazer uma rima, tomar cana e aboiar Valeu boi, o boi valeu, valeu, valeu boi, do melhor da vaquejada Valeu boi, o boi valeu, valeu, valeu boi, do melhor da vaquejada De dia muita cerveja, moça bonita e decente, um vaqueiro apaixonado improvisando repente De noite um show de forró, isso aí é o melhor da vaquejada da gente Valeu boi, o boi valeu, valeu, valeu boi, do melhor da vaquejada Valeu boi, o boi valeu, valeu, valeu boi, do melhor da vaquejada Valeu boi, o boi valeu, valeu, valeu boi, do melhor da vaquejada Valeu o boi, o boi valeu, valeu, valeu o boi O melhor da vaquejada E eu quero mandar o meu abraço a toda vaquerama do Brasil Showbó dos Decados, volume 3 A minha namorada me deixa doidinho Corpinho sarado, rossinho lindo A minha namorada me deixa taradinho Corpinho sarado, bumbum empinadinho Mas na hora da cama, fico doido pra lhe amar Mas não aguento a pressão e começo a falhar Eu vou trocar a pilha dela, pra ver o que ela faz Vou botar pilha nova nela e ver se ela mexe mais Eu vou trocar a pilha, vou trocar meu irmão Botar pilha nova nela, pra aumentar o seu tensão Eu vou trocar a pilha, vou trocar meu irmão Botar pilha nova nela, pra aumentar o seu tensão Se ela tá com pilha fraca, troca a pilha dela Filha nova nela, bota, bota Eu quero é passar, bota A minha namorada me deixa doidinho Corpinho sarado, rossinho lindo A minha namorada me deixa taradinho Corpinho sarado, bumbum empinadinho Mas na hora da cama, fico doido pra lhe amar Mas não aguento a pressão e começo a falhar Eu vou trocar a pilha dela, pra ver o que ela faz Vou botar pilha nova nela e ver se ela mexe mais Eu vou trocar a pilha, vou trocar meu irmão Botar pilha nova nela, pra aumentar o seu tensão Eu vou trocar a pilha, vou trocar meu irmão Botar pilha nova nela, pra aumentar o seu tensão Eu vou trocar a pilha, vou trocar meu irmão Botar pilha nova nela, pra aumentar o seu tensão Eu vou trocar a pilha, vou trocar meu irmão Botar pilha nova nela, pra aumentar o seu tensão Eu vou trocar a pilha, vou trocar meu irmão Eu vou trocar a pilha, vou trocar meu irmão Botar pilha nova nela, pra aumentar o seu tensão Não adianta fingir que não gosto dela, pois ela mora dentro do meu coração Eu fiz de tudo pra afastar ela de mim Nem mesmo assim eu encontrei a solução Eu fiz de tudo pra afastar ela de mim Nem mesmo assim eu encontrei a solução Ela chegou na minha vida de repente Quando eu a vi, por ela me apaixonei Ela mudou minha vida completamente Desde o dia que com ela eu me gastei Ela mudou minha vida completamente Desde o dia que com ela eu me gastei Tudo que eu faço na vida é pensando nela Meu coração depende do seu amor Se algum dia ela pensar em me deixar Nesse dia eu sei que vou morrer de amor Se algum dia ela pensar em me deixar Nesse dia eu sei que vou morrer de amor Zé Armando e seus papados Ao lado dela tudo em mim é alegria Distante dela só sei beber e chorar Essa canção eu fiz para lhe provar Que eu sou o homem que nasceu pra te amar Essa canção eu fiz para lhe provar Que eu sou o homem que nasceu pra te amar Desce pra gente matar saudades e dançar coladinho ao vivo com Toninho Robson Nos braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor O lampião aceso, o guarda-roupa escancarado O vestidinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama o rádio a meio volume O cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa estreira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfoge de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Numa estreira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfoge de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor E a festa continua ao vivo aqui do Parque de Vaquejada Mas cruz com leite com o Antônio Rosa É dois pra lá e dois pra cá Balança menino Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera Flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz e tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo abenço Duro por Deus não encontrei você mais não Cartas na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite e pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe Me machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velão e a macambira Quem é você pra derramar meu mungunza? Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que o mestrado na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Matando a fome com tareque e mariola Fazendo versos desilhado na viola Por entre os becos do meu velho vassoura Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que o mestrado na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Matando a fome com tareque e mariola Fazendo versos desilhado na viola Por entre os becos do meu velho vassoura Oh saudade boa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tive perna no seu plano e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventuras, pra onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor me aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mas um dia sem motivo, ela me falou Vou embora desta casa e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Do seu pão em sua casa, foi que eu me vi Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia, tenho uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Mulher cifruda, não sofra não Mulher quando leva chifre, aumenta mais a paixão Mulher quando leva chifre, às vezes amança mais Comenta com as amigas que foi passada pra trás E a cabeça tá pesando, e o chifre tá aumentando E cada vez aumenta mais Mulher cifruda, não sofra não Mulher quando leva chifre, aumenta mais a paixão Mulher cifruda, não sofra não Mulher quando leva chifre, aumenta mais a paixão Mulher cifre, não sofra não Quando ela ficar sabendo, ela vai se produzir Quando ela ficar sabendo, ela vai se produzir Contrata um detetive, para poder descobrir E a cabeça tá pesando, e o chifre tá aumentando E ela não vai desistir Mulher cifruda, não sofra não Mulher quando leva chifre, aumenta mais a paixão Mulher cifruda, não sofra não Mulher quando leva chifre, aumenta mais a paixão Mulher quando leva chifre, às vezes amança mais Comenta com as amigas, que foi passada pra trás E a cabeça tá pesando, e o chifre tá aumentando E cada vez aumenta mais Mulher cifruda, não sofra não Mulher quando leva chifre, aumenta mais a paixão Mulher cifruda, não sofra não Mulher quando leva chifre, aumenta mais a paixão Quando ela fica sabendo, ela vai se produzir Contrata um detetive, para poder descobrir E a cabeça tá pesando, e o chifre tá aumentando E ela não vai desistir Mulher cifruda, não sofra não Mulher quando leva chifre, aumenta mais a paixão Mulher cifruda, não sofra não Mulher quando leva chifre, aumenta mais a paixão Mulher quando leva chifre, aumenta mais a paixão Opa! Isso é forró bom pra mais de metro, menino, é o forró do beliscado Tô dentro desse forró, botando fogo pra zenta É calor pra mais de metro, quero ver quem me aguenta Menina, acende o facho, o teu macho tá chegando Te levo pro meio do povo, enquanto te dou um arroz Te leve, vou beliscando, vou beliscando E tu gostando, ai, 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 ai E tu gostando, ai, 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 ai E o povo todo parado, só olha nessa novela Ela nesse ai ai ai, e eu beliscando ela Pelo jeito esse belisco, vai até o sol raiar Ninguém tem nada com isso, deixa nós dois beliscar Vou beliscando, vou chamegando, e tu gostando ai 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 Vou beliscando, vou chamegando, e tu gostando ai 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 Vou beliscando, vou chamegando, e tu gostando ai 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 Se não, vou beliscando, vou chamegando, e tu gostando ai 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 Também, com o João Charreta na sanfone, marido coqueiro, sapateando desse jeito, quero ver, vambora Tô dentro desse forró, botando fogo pras vendas É calor pra mais de metro, quero ver quem me aguenta Menina, acende o facho, o teu macho tá chegando Te levo pro meio do povo, enquanto te dou uma roxa, te leve e vou beliscando Vou beliscando, vou chamegando, e tu gostando ai 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 Vou beliscando, vou chamegando, e tu gostando ai 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 Vou beliscando, vou chamegando, e tu gostando ai 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 Vou beliscando, ai 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 Vou chamegando, e tu gostando ai 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 E o povo todo parado, só roda dessa novela Ela nesse ai ai ai, e eu beliscando ela Pelo jeito esse belisco, vai até o sol raiar Ninguém tem nada com isso, deixa nós dois beliscar Vou beliscando, vou chamegando, e tu gostando ai 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 Vou beliscando, vou chamegando, e tu gostando ai 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 Vou beliscando, vou chamegando, e tu gostando ai 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 Vou beliscando, vou chamegando, e tu gostando ai 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 Tá gostando ai 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 Me deixe só, vai viver a sua vida Eu não quero despedida, pra não ter que te tocar Me deixe só, é melhor sair agora Tranque a porta e vai embora, eu não quero te beijar Fique sabendo que eu, sem ter você vou chorar Mas dividir seu amor, eu não posso aceitar É grande a minha paixão, maior na desilusão Você traiu a si mesmo e o meu coração Dói demais deixar de ter você Renuncia a você Porque não foi só minha Quero te esquecer, me deixe em paz Não me procures mais Melhor ficar sozinha Me deixe só Vai viver a sua vida Eu não quero despedida Pra não ter que te tocar Pra não ter que te tocar Me deixe só É melhor sair agora Fecha a porta e vai embora Eu não quero despedida Eu não quero te beijar Maior a desilusão Maior a desilusão Você traiu a si mesmo e o meu coração Dói demais deixar de ter você Renuncia a desilusão Porque não foi só minha Quero te esquecer Quero te esquecer Me deixe em paz Não me procures mais Melhor ficar sozinha Quero te esquecer Me deixe em paz Não me procures mais Me deixe em paz Melhor ficar sozinha Melhor ficar sozinha É bom demais Vai lá que é amor Siga o amor Eita Mais uma vez Você me pede pra voltar Mais uma vez Eu não consigo dizer não Não consegui te esquecer Não sei viver sem você Responde o meu coração Mais uma vez Me entreguei Sem esperar Sem exigência Sem perguntas E sem pensar Foi bem mais forte que eu E tudo aconteceu Mas foi um brilho no olhar Quando você se foi Eu disse nunca mais Não me procure Porque não somos iguais Mas o encanto acabou E aquela coisa passou E você pode voltar Mais uma vez Estou voltando pra ficar Volta pra mim Porque aqui é seu lugar Não sei viver sem você Não quero mais te perder Foi muito bom te encontrar Não sei viver sem você Não quero mais te perder Foi muito bom te encontrar Não sei viver sem você Não sei viver sem você Mais uma vez você me pede pra voltar Mais uma vez eu não consigo dizer não Não consegui te esquecer, não sei viver sem você Responde o meu coração Mais uma vez me entreguei sem esperar Sem exigência e sem perdura e sem pensar Foi bem mais forte que eu e tudo aconteceu Mas foi um brilho no olhar Quando você se foi eu disse nunca mais Não me procure porque não somos iguais Mas o encanto acabou e aquela coisa passou E você pode voltar Mais uma vez estou voltando pra ficar Volta pra mim porque aqui é seu lugar Não sei viver sem você Não quero mais se perder Foi muito bom te encontrar Não sei viver sem você Não quero mais se perder Foi muito bom te encontrar Acho que não te encontrar Amor do que quer ir embora Se eu quero você pra mim Se é que tu me amas Por que me deixar assim Vem correndo sem me fechar Esqueça tudo o que passou Pois quem ama De suas crises de amor Quem ama de seus costumes Seus defeitos e seus ciúmes De brigar Quem ama de seus costumes Seus defeitos e seus ciúmes De brigar Se a gente se deu bem Com tudo o que a gente quer Sou seu homem Não me deixe Quero ter sempre você mulher Me leva de pressa pra cama Não desprezo o homem que te ama Não me deixe nessa solidão Me leva de pressa pra cama Não desprezo o homem que te ama Não me deixe nessa solidão Me leva de pressa pra cama Não desprezo o homem que te ama Porque preciso do teu coração Roberto Netinho A nova emoção do forró E a gente se deu bem Com tudo o que a gente quer Sou seu homem Não me deixe Quero ter sempre você mulher Me leva de pressa pra cama Não desprezo o homem que te ama Não me deixe nessa solidão Me leva de pressa pra cama Não desprezo o homem que te ama Porque preciso do teu coração Me leva de pressa pra cama Não desprezo o homem que te ama Não me deixe nessa solidão Me leva de pressa pra cama Não desprezo o homem que te ama Porque preciso do teu coração Me leva de pressa pra cama Não desprezo o homem que te ama Não me deixe nessa solidão Me leva de pressa pra cama Não desprezo o homem que te ama Porque preciso do teu coração Não desprezo o homem que te ama Não desprezo o homem que te ama E que tu tens outra mulher Vai dar um bala de gato que não fica nada em pé O namoro escondido é um pouco arriscado O casado sai solteiro e o solteiro sai casado Quem namora escondido A mulher que tem marido Esse aí tá desprezo o homem que te ama Agora fica com você, pirralinha Manda! Comigo mesmo, franquia guiar Quero ver quem vai sair perdendo nessa história Me acuda, doutor Será que esse mal tem cura? Meu marido tomou a pírua do amor E a perna que ficou dura A culpa de tudo isso A culpa de tudo isso foi a televisão Dizendo ter remédio pra subir o tesão A culpa de tudo isso foi a televisão Dizendo ter remédio pra subir o tesão Me acuda, doutor Será que esse mal tem cura? Meu marido tomou a pírua do amor E a perna que ficou dura Nem mel nem a cabaça Agora ficou pior Já não fazia amor nem tá dançando forró Nem mel nem a cabaça Agora ficou pior Já não fazia amor nem tá dançando forró Me acuda, doutor Será que esse mal tem cura? Meu marido tomou a pírua do amor E a perna que ficou dura Disseram pro meu marido O amor é tiro e queda Não tô escutando tiro Só tô vendo a queda O que era uma bosta Agora virou uma merda Calma, pirralhinha Um dia funciona Ê, meu filho O que você tem de duro são o cabelo e a perna Essa é essa, mãe Agora tu vai acreditando nessa história aí, viu? E é que eu sei que tem jeito que não durece nada Olha que bem Olha que bem Tu viu ontem, pirralhinha Olha bem, moleca Franqueguerra Hoje aqui tu se lascou comigo Eu te pego na próxima, Fernanda De um dia tu cresce Aí a gente volta a se encontrar aqui nessas trilhas Em 1900 No estado da Bahia Um ricaço fazendeiro Por nome de Jeremias Deu a sorte do seu filho Uma cigana Maria Ela disse Meus amigos É de cortar o coração Mas se veio pra saber Vou te dar explicação O seu filho vai morrer No chifre do roito mal Fazendeiro Jeremias Mandou chamar o empregado Vai buscar o boi do pão Deixa ele encurralado Amanhã o romper do dia O boi vai ser regulado O moço era obediente O cavalo foi mudando Saiu pelo passo afora Com o coração sangrando Deitou o chapéu no rosto Pra ninguém me ver chorando Mataram doito mal Mataram doito mal Os anãos foram passando As cabeças do animal No quintal ficou rolando Naquele mesmo lugar O menino estava brincando Deu na hora do almoço A sua mãe me chamou Garoto saiu correndo Numa pedra tropeçou Saiu na ponta do chifre Do boi que seu pai matou Do boi que seu pai matou Pra aquele sertão Brasil Nada poderão fazer Mandou chamar o doutor Doutor não pôde atender Seu pai o desespero Vendo seu filho morrer Garoto falou baixinho Papai preste atenção Eu vou pra jantos de Deus Mas tenho no coração Meu destino era morrer No ciclo do bui do pão Pra aquele sertão Brasil Nada poderão fazer Mandou chamar o doutor Ele não pôde atender O seu pai o desespero Vendo seu filho morrer Garoto falou baixinho Papai preste atenção Eu vou pra jantos de Deus Mas tenho no coração Meu destino era morrer No ciclo do bui do pão No ciclo do bui do pão No ciclo do bui do pão A CIDADE NO BRASIL Gravado ao vivo no Casa Nova Show em Pentecoste Venho cantando, seu moço, venho de paz Com a saudade, a esperança e o amor Sou um caipira e trago na alma a lembrança Da felicidade da abelha no meu flor Venho no rastro do voo dos passarinhos Fazendo ninho nos carinhos que me dão Enfeitiçado por uma coisa elegante Viver a todo instante o rosto lindo de mulher Querendo amar e receber bem muito Receber bem muito carinho e cafuné Querendo amar e receber bem muito Receber bem muito carinho e cafuné Venho cantando, seu moço, venho de paz Com a saudade, a esperança e o amor Sou um caipira e trago na alma a lembrança Da felicidade da abelha no meu flor Venho no rastro do voo dos passarinhos Fazendo ninho nos carinhos que me dão Enfeitiçado por uma coisa elegante Viver a todo instante o rosto lindo de mulher Querendo amar e receber bem muito Receber bem muito carinho e cafuné Querendo amar e receber bem muito Receber bem muito carinho e cafuné E a gente manda um alô especial Pra galera do Somzum Estúdio aqui presente Dando aquela força nessa gravação É curtido, Valda? Deixa comigo, Cléber Diniz Vamos botar essa galera pra xoxotear Tenha dó de mim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Não posso viver tão distante de você assim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Não posso viver tão distante de você assim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Não posso viver tão distante de você assim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Não posso viver tão distante de você assim Porque essa demora já não vejo a hora de você chegar Eu quero ter você, quero ter prazer, quero te abraçar Está no coração o fogo da paixão Desse nosso amor que é como uma flor Que desabrochando vai se revelando fora do pudor Está no coração o fogo da paixão Desse nosso amor que é como uma flor Que desabrochando vai se revelando fora do pudor Está no coração o fogo da paixão Desse nosso amor que é como uma flor Que desabrochando vai se revelando fora do pudor Está no coração o fogo da paixão Desse nosso amor que é como uma flor Que desabrochando vai se revelando fora do futuro Eu sou assim meu bem, não vou mudar Fico nesse vai e vem, navegando pra lá e pra cá Pirataria, muita ondeal do mar Eu sou assim meu bem, não vou mudar Fico nesse vai e vem, navegando pra lá e pra cá Pirataria, muita ondeal do mar Meu nome é liberdade, lua de mel e prazer Gosto de viver a vida, eu gosto de amanhecer Meu nome é liberdade, lua de mel e prazer Gosto de viver a vida, eu gosto de amanhecer Demorou, eu sou assim amor, gosto de ver a flor Vou nessa onda, me acabando mas eu vou Eu sou barquinho do amor, gosto de ver a flor Vou nessa onda, me acabando mas eu vou E vai um abraço aos meus amigos, Michico, Antônio José e nosso empresário Joaquim Nicolau Sempre com a gente Eu sou assim meu bem, não vou mudar Fico nesse vai e vem, navegando pra lá e pra cá Pirataria, muita ondeal do mar Eu sou assim meu bem, não vou mudar Eu sou assim meu bem, não vou mudar Fico nesse vai e vem, navegando pra lá e pra cá Pirataria, muita ondeal do mar Meu nome é liberdade, lua de mel e prazer Gosto de viver a vida, eu gosto de amanhecer Meu nome é liberdade, lua de mel e prazer Gosto de viver a vida, eu gosto de amanhecer Eu sou barquinho do amor, gosto de viver a flor Vou nessa onda, me acabando mas eu vou Eu sou barquinho do amor, gosto de viver a flor Vou nessa onda, me acabando mas eu vou Eu sou assim não vou mudar, se você quiser tem que aceitar Eu sou assim não vou mudar, se você quiser tem que aceitar Eu sou assim não vou mudar, se você quiser tem que aceitar Eu sou assim, não vou mudar Se você é vista, tem que aceitar O ombro dela Enroça tudo, enroça até sair fogo Nesse vaneirão gostoso Me apoga o meu melanela Tomo conhaque, chimarrão, cerveja e vinho Misturo uísque com pinga Faço aquele coquetel Porque eu sou macho, muito macho Eu sou zoeira, não pego qualquer besteira Pra não perder o chapéu Sou muito macho, muito macho, macho, macho Bebo mel e lambutacho Não ando de macharré Porque eu sou macho, muito macho, macho, macho Com herói eu jogo lá, sou laçador de mulher Sou muito macho, muito macho, macho, macho Bebo mel e lambutacho Não ando de macharré Porque eu sou macho, muito macho, macho, macho Com herói eu jogo lá, sou laçador de mulher Peito com peito, pé com pé, coxa com coxa Imposto a cabecinha, cochilo no ombro dela Enroça tudo, enroça até sair fogo Nesse vaneirão gostoso Me apoga o meu melanela Tomo conhaque, chimarrão, cerveja e vinho Misturo uísque com pinga Faço aquele coquetel Porque eu sou macho, muito macho Eu sou zoeira, não pego qualquer besteira Pra não perder o chapéu Sou muito macho, muito macho, macho, macho Bebo mel e lambutacho Não ando de macharré Porque eu sou macho, muito macho, macho, macho Com herói eu jogo lá, sou laçador de mulher Sou muito macho, muito macho, macho, macho Bebo mel e lambutacho Não ando de macharré Porque eu sou macho, muito macho, macho, macho Com herói eu jogo lá, sou laçador de mulher Sou muito macho, muito macho, macho, macho Bebo mel e lambutacho, não ando de macharré Porque sou macho, muito macho, macho, macho Bandeirou, eu jogo laço, sou laçador de mulher Sou muito macho, muito macho, macho, macho Bebo mel e lambutacho, não ando de macharré Porque sou macho, muito macho, macho, macho Bandeirou, eu jogo laço, sou laçador de mulher Baby Dê-me seu dinheiro que eu quero viver Dê-me seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para me esquecer Quanto vale um homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar E junto com você estrangular meu risco Dê-me seu amor que dê-me não preciso Baby, nossa relação acaba ser assim Como um cara belo que chegasse ao fim Na boca vermelhada de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amiga que foi tudo mal Nada me preocupa de imaginar Baby, dê-me seu dinheiro que eu quero viver Dê-me seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para me esquecer Quanto vale o nome para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar E junto com você estrangulados Dê-me seu amor que dele não preciso Baby Se nossa relação acaba ser assim Como um caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelhada de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amiga que foi tudo mal E nada me preocupa de um marginal Música 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 Mas tira o destitivo de mim Música Que eu não posso mais usá-lo Música Está escuro demais pra ver Música Me sinta até batendo na porta do céu Música Música Bate, bate, bate na porta do céu Música Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Música Bate, bate, bate na porta do céu Vai para esses revólveres pra mim Com eles nunca mais vou atirar A grande nuvem escura já me envolveu Me sinto até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu Mas tira o distintivo de mim Que eu não posso mais usá-lo Tá escuro demais pra ver E se tá até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu Mas guarda esses revólveres pra mim Com eles nunca mais vou atirar Tá escuro demais pra ver E se tá até batendo na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Bate, 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 bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Bate, 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 bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate na porta do céu Bate, bate na porta do céu Eu vou falar dos meus amigos de profissão Que gosta de baião Que gosta de baião Que gosta de forrosa Eu vou falar do motorzinho dos teclados E o cantor Zé Carlos e o Frank e a Guiar São três amigos no forró, é bom demais Que sucesso eles fazem, deixa tudo acontecer E o motorzinho vai mostrar pra esse Brasil Esse nosso forrózão tem a fim de um CD Quem fez forró, fez o chote e o baião Obrigado esse senhor, vou balançar na ação Quem fez forró, fez o chote e o baião Obrigado esse senhor, vou balançar na ação Eu vou falar dos meus amigos de profissão Que gosta de baião, que gosta de forrosa Eu vou falar do motorzinho dos teclados E o cantor Zé Carlos e o Frank e a Guiar São três amigos no forró, é bom demais Que sucesso eles fazem, deixa tudo acontecer E o motorzinho vai mostrar pra esse Brasil Esse nosso forrózão tem a fim de um CD Quem fez forró, fez o chote e o baião Obrigado esse senhor, vou balançar na ação Quem fez forró, fez o chote e o baião Obrigado esse senhor, vou balançar na ação Amém 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 Menina, você é linda É gostosa até demais O seu charme me fascina Faz velho virar rapaz Quem tá caindo levanta O que tá em pé não cai Você nesse rebolado Mata o velho até rapaz Quando você sai na lua Mistida de minissaia Com uma blusa curtinha Não tem ninguém que devaia Eu também fiquei de olho Quando a saia subiu Você foi aprovada Pra ser a gata 2000 Quando a saia subiu Quando sua saia subiu Quase caiu na calçada Ainda bem que ninguém viu Quando a saia subiu Quando sua saia subiu Você foi aprovada Será a gata 2000 O Washington Brasileiro é pra dançar Menina, você é linda É gostosa até demais O seu charme me fascina Faz velho virar rapaz Quem tá caindo levanta Quem tá em pé não cai Você nesse rebolado Mata o velho até rapaz Quando você sai na lua Mistida de minissaia Com uma blusa curtinha Não tem ninguém que devaia Eu também fiquei de olho Quando a saia subiu Você foi aprovada Pra ser a gata 2000 Quando sua saia subiu Quando a saia subiu Quase caiu na calçada Ainda bem que ninguém viu Quando a saia subiu Quando a saia subiu Você foi aprovada Pra ser a gata 2000 Quando sua saia subiu Quando a saia subiu Quase caiu na calçada Ainda bem que ninguém viu Quando a saia subiu Quando a saia subiu Você foi aprovada Será a gata 2000 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que aconteceu entre eu e você foi tão lindo Me marcou, ficou dentro de mim, agora não sei te esquecer E o tempo não pode apagar, o que foi tão bonito E o que o amor preparou pra nós dois, já estava escrito Você é a metade de mim, a minha, a minha gênia Meu mundo, meu céu, meu começo, meu fim O cheiro de amor já está no meu corpo marcado Feito tatuagem grudada em mim Grudada em mim Você invadiu minha vida, virou caso sério Paixão proibida, um doce mistério O que é que eu vou fazer, vou fazer Saudade procura, te chama a todo momento E você não sai do meu pensamento Não vou te esquecer Amores imortais Não é só na letra da canção Ou no seriado cheio de paixão Que a gente assiste na TV As ruas digitais Está impregnada no meu coração E vai além da pele Tenho a sensação Que em outras vidas eu amei você O meu desejo fica reclamando E só me perguntando onde você está Pensamento ainda te desenha Só você, mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você No meu olá Foi Deus quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você No meu olá Foi Deus quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar As ruas digitais Está impregnada no meu coração Que vai além da pele Tenho a sensação Que em outras vidas eu amei você O meu desejo fica reclamando Só me perguntando onde você está Pensamento ainda te desenha Só você, mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você No meu olá Foi Deus quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar E justo na hora em que eu ia te procurar Vou mandar pro Renilce pra agir Ei, porrazão Eu vou mandar pro Renilce pra agir Eu vou mandar pro Renilce pra agir E eu vou mandar pro Renilce pra agir Se você olhar meus olhos E dizer que me esqueceu Que existe em sua vida Outra cor melhor que eu Não acredito Se alguém tocar seu corpo Nos caminhos onde andei Pode até sentir teu corpo Mas te amar como eu te amei Não acredito Em querer esse eu cartico Você tem que suportar E lembrar até na hora Que o outro te beijar Se ele te fizer carinho E você sentir tesão Vai doer mais que esquina Se não for a minha mão Não acredito Que você possa Tentar com o outro E tentar nem esquecer Só acredito Só acredito Em nossa história O meu destino é ficar perto de você Oh 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 Me querer é seu castigo, você tem que suportar E lembrar até na hora que o outro te beijar Se ele te fizer carinho e você sentir tesão Vai doer mais que esbrinho se não for a minha mão Não acredito que você possa Deitar com o outro e tentar me esquecer Só acredito em nossa história O meu destino é ficar perto de você E o show continua A manha é romantismo Hoje era o sonho de amor no meu dia O ar que eu respirava em doce poesia A flor que desabrochava O perfume que exalava Tudo era você Minha canção preferida O mais querido dos queridos A frase mais bonita que o poeta escreveu O cantar de um roxinol A lua linda no ar rebol A pureza das águas cristalinas O mais belo dos meninos Tudo era você Eu te amei Eu te amei Como louca alucinada Você me deixou mágoada Porque não reconheceu meu amor Hoje em mim Só lembranças desse amor ficou Lembro com saudade o que passou Você jogou fora tanto amor Eu te amei Como louca alucinada Você me deixou mágoada Porque não reconheceu meu amor Hoje em mim Só lembranças desse amor ficou Lembro com saudade o que passou Você jogou fora tanto amor Tanto tempo faz Eu quase já não lembro mais Que eu tento te esquecer Mas não consigo Fiz de tudo Fui, voltei Tentei amar Outros não deu Você ficou em mim Como uma cicatriz Felicidade É você comigo Felicidade Agora eu sei Leva seu nome Felicidade É estar contigo Felicidade Felicidade É assumir Que eu te amo Tentei me enganar Evitei falar seu nome Mas como gostaria De ouvir sua voz No telefone Falava que você Não mais servia para mim Só eu sabia o quanto Você era tudo Enfim Felicidade Felicidade É você Comigo Felicidade Agora eu sei Leva seu nome Felicidade É estar contigo Felicidade É assumir Que eu te amo Felicidade Meu Deus Qual o homem que não chora A solidão de uma mulher Qual o homem que não fraqueja Não lamenta Não deseja Quando ela dá no pé Qual o homem que não chora A pena desse amor bandido Esquece a vida Perde o promo Sem carinho Sem que rumo Tudo fica sem sentido E vai vivendo feito um mandarilho Seguindo os trilhos Do trem do penar E o coração fica dilacerado Bate acelerado Quando começa a pensar E não importa se é branco ou preto Pobre ou rico ou se é doutor Geme sozinho Chora caladinho Sofre a mesma dor Seja pacato, manso ou cordeiro Um banduleiro como um lampião Mas não tem jeito Que arruma um jeito Pra esse coração E nenhum rio de cachaça vai passar E nenhum mar de cerveja se beber Vão conseguir apagar a lembrança Do seu bem querer Não tem promessa Não tem reza que dê jeito Não tem um feito Que apague esse amor Não inventar ainda um remédio Que cura essa dor Vixe Maria Oxe, olá, olá, olá Mas o que está apaixonado Vamos lá E esse é o hino do Nordeste Do da ciência Pego carona no traçado do destino Por pão e vinho Sempre fui um lutador Já convivi com a fome Em meu caminho Eu não tô aqui sozinho Nesse barco sofredor O tripulante viajante Sem chegada Alma penada No terreiro do viver Já fui cortado Pela navalha do tempo A periferia de pensamento Nesse jogo do poder Eu vou pintando Na parede da memória Relembrando a história Que meu povo aqui plantou Eu tô pintado Enraizado nessa terra Não sou um senhor da guerra Prefiro ser um condor É tão difícil ver as coisas Lá de cima Eu jogo toda com vacina Que nada pode mudar A minha vida Sobre as asas do sistema Eu não passo do tema De um doutor a discursar Não sou formado Não sou dono da ciência Mas eu tenho a consciência Que a fome é que passou Em cada rosto da criança Desnutrida da mulher Pele sofrida do homem Trabalhador Não sou formado Não sou dono da ciência Mas eu tenho a consciência Que a fome é que passou Em cada rosto da criança Desnutrida da mulher Pele sofrida do homem Trabalhador Aumenta o som Curta a luz Presta atenção na letra E essa é a verdade É o hino do Nordeste Uh! O tempo passa dia Noite, noite e dia Vixe Maria Não me canso de rezar Mesmo que eu seja Um passageiro da agonia Navegante da magia No comboio do pensar É nesse chão Que eu semei A minha crença Com paciência Abracei o meu penar Filosofando Entre os versos da canção Que diz que o mar Vira sertão E que o sertão Vai virar mar Eu vou pintando Na parede da memória Relembrando a história Que meu povo aqui plantou Eu tô fincado Enraizado Nessa terra Não sou um senhor da guerra Prefiro ser um condor É tão difícil Ver as coisas lá de cima Jogou toda Com vacina Que nada pode mudar A minha vida Sobre as asas do sistema Eu não passo De tema De um doutor A discursar Não sou formado Não sou dono Da ciência Mas eu tenho a consciência Que a fome é que passou Em cada rosto Da criança Desnutrida Da mulher Pele sofrida Do homem Trabalhador Não sou formado Não sou dono Da ciência Mas eu tenho a consciência Que a fome é que passou Em cada rosto Da criança Desnutrida Da mulher Pele sofrida Do homem Trabalhador É verdade, amigo É isso aí Só no chameguinho Vamos lá Uh 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 Sou um velho sanfoneiro Lá no pé da serra Só tem uma velha sanfona Que restou pra mim Minha casa já virou da pele Já não presta mais Fiquei esperando e a chuva não cai E a chuva não cai E a chuva não cai Meu Deus, por que o meu sertão É tão castigado Morre o algodão e já não tem mais gado E morre as crianças de fome também Meu Deus, se eu não sei rezar Te peço o meu perdão Só queria que chovesse aqui no meu sertão Pra que o homem possa cultivar É assim que acaba a princesa aqui da minha terra Nasce o algodão e o gado pega E a minha sanfona volta a tocar Sou um velho sanfoneiro Lá no pé da serra Só tem uma velha sanfona Que restou pra mim Minha casa já virou da pele Já não presta mais Fiquei esperando e a chuva não cai E a chuva não cai E a chuva não cai Meu Deus, por que o meu sertão É tão castigado Morre o algodão e já não tem mais gado E morre as crianças de fome também Meu Deus, se eu não sei rezar E peço o meu perdão Só queria que chovesse aqui no meu sertão Pra que o homem possa cultivar É assim que acaba a princesa aqui da minha terra Nasce o algodão e o gado pega E a minha sanfona volta a tocar É assim que acaba a princesa aqui da minha terra Nasce o algodão e o gado pega E a minha sanfona volta a tocar Não sei por que que você foi embora Mas sei que a saudade me devora Pouco a pouco Carrego uma tristeza que não tem mais fim Um grande amor não pode acabar assim O meu peito não aguenta mais De saudade Porque foi embora Meu amor Você tem que voltar Meu amor Pra mim Assim Preciso tanto desse amor Seja do jeito que for Amor Amor Preciso tanto de você Porque não vou te esquecer Esse é o som Chico Rezende Não sei por que que você foi embora Não sei por que que você foi embora Só sei que a saudade me devora Pouco a pouco Pouco a pouco Carrego uma tristeza que não tem mais fim Um grande amor não pode acabar assim O meu peito O meu peito não aguenta mais De saudade De saudade De saudade Por que que você foi embora Porque não vou te esquecer Porque não vou te esquecer Pra mim Se embora com elas e seus teclados A emoção do borró Ao vivo Amigo Amigo eu preciso de um conselho Pra me livrar De uma emboscada Eu estou gostando De uma linda mulher Mas que pena Ela é casada Eu preciso dar um jeito Em minha vida Que desse jeito Eu sei que vou me acabar Eu vejo ela Abraçando seu marido E me olhando Com aquele olhar comprido Eu vou saindo Com meu coração ferido Passando em conta Que eu sou desconhecido Ai, 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 ai Como é difícil Ter um amor assim Ai, 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 ai Como é ruim Ter um amor só pra se olhar Ai, 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 ai Como eu te amo E não posso te tocar Ai, 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 ai Como é difícil Ter um amor assim Ai, 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 ai Como é ruim Ter um amor só pra se olhar Ai, 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 ai Como eu te amo E não posso te tocar Tá gostoso Que maravilha Amigo, eu preciso de um conselho Pra me livrar de uma emboscada Estou gostando de uma linda mulher Mas que pena ela é casar Eu preciso dar um jeito Eu preciso dar um jeito Em minha vida Que desse jeito Eu sei que vou me acabar Eu vejo ela Abraçando seu marido E me olhando Com aquele olhar comprido Eu vou saindo Com meu coração ferido Passando em conta Que eu sou desconhecido Ai, 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 ai Como é difícil Ter um amor assim Ai, 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 ai Como é ruim Ter um amor só pra se olhar Ai, 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 ai Como eu te amo E não posso te tocar Ai, 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 ai Como é difícil Ter um amor assim Ai, 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 ai Como é ruim Ter um amor só pra se olhar Ai, 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 ai Como eu te amo E não posso te tocar E não posso te tocar Ai, 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 ai ou Ai, 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 ai Eu vou te tocar Eu passei em sua casa somente pra lhe dizer Que eu estou apaixonado loucamente por você Não tive, fiquei magoado, perdi água pra beber Beber água sem ter sede, coisa chata de fazer Minha sede é diferente, ai, 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 é vontade de te ver Se os velhos são gente fina, gostem muito e pode crer Me trataram muito bem, conversamos pra valer Me levaram pra cozinha pra ver as panelas ferver Me ofereceu um banquete, eu não queria comer Minha forma é diferente, ai, 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 é vontade de te ver Agora em minha casa Eu quero te receber Vou lhe dar uma pestinha pra meus pais te conhecer E apresentar os meus velhos é um imenso prazer O encontro dos nossos pais precisamos promover Aí vai ser diferente, ai, 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 toda hora a gente vê Se os velhos são gente fina Gostem muito, pode crer, pode crer Me trataram muito bem, conversamos pra valer Me levaram pra cozinha, vi as panelas ferver Me ofereceu um banquete, eu não queria comer Minha forma é diferente, ai, 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 é vontade de te ver Me levaram pra cozinha, vi as panelas ferver Me levaram pra cozinha, vi as panelas ferver Fica com a casa... Me levaram pra cozinha... Fica quieta pra que tu fica ali 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 Ficara quieta pra que tu fica ali Tchau. 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 Tchau.